Turma, pra mim sim, impressionante essa resposta, porque são 11 encontros Roadshow, e de vários convidados, hoje aqui o Flávio tá aqui, foi o primeiro convidado nosso do primeiro encontro Roadshow, Flávio Bolo, salva de palmas pro Flávio, por favor gente, era o rei do bolo, agora já é o imperador do bolo, não sei onde que isso vai parar né Flávio? E um dos padrões que a gente percebeu, todos os convidados que tiveram aqui, empreendedores de sucesso, que estão fazendo coisas magníficas, nenhum deles teve tempo pra parar e se vitimizar com qualquer problema, nenhum, e todos eles falaram, eu quebrei, eu saí do nada, eu tive que ter coragem, tive que ir contra circunstâncias, então não é ausência de problema, todos eles tiveram muitos problemas e no lugar de qualquer pessoa vitimista, eu acho que não teria nem saído de uma cama de hospital com depressão, é o que você faz com problema. e aí essa vitimização que você disse, que como não ter ela identificando o perfil da pessoa, você saber quem você é é o primeiro passo pra você saber o que você vai fazer. E muito mais do que saber quem você é, você já ouviu aquela pergunta quando você era criança, o que você quer ser quando você crescer? Alguém já te fez essa pergunta? pergunta, e aí minha filha, o que que tu vai ser quando você crescer? Agora que já estamos aqui, posso te fazer outra pergunta? O que que você deixou de ser depois que você cresceu? Às vezes você era muito mais confiante, às vezes você era muito mais alegre, era mais animada, era mais, sabe? Era mais amiga, era mais companheira, era um cara muito mais ousado, puta sonhador pra caramba quando tu era criança. Tem horas da vida que a gente não precisa ser ninguém novo, a gente só precisa resgatar quem a gente era. Tem horas que a gente não precisa aprender nada novo, a gente só precisa voltar a fazer o que um dia a gente já fez. Então tem muitos momentos que na nossa vida, não é você adicionar alguma coisa, é você resgatar alguma coisa que ficou lá atrás. E na vida é fundamental, nos negócios são fundamentais. Às vezes você já está há 10 anos no seu negócio, lembra do teu primeiro dia? Quando você disse sim, cara, pro teu negócio? Quando você disse sim pro teu mercado? Quando você fez a tua primeira venda? Lembra do teu primeiro cliente? Lembra quando alguém, quem lembra da primeira venda que fez com o que vende hoje? Quem lembra da primeira? Lembra da primeira venda que você fez? Você saiu animado pra contar pro teu marido, pra tua mulher, você falou assim, ninguém nos segura. Você lembra? Você não conseguiu às vezes nem dormir depois da primeira venda. Por que você não resgata? Aquele brilho de quando você começou. Aquele desejo ardente. Eu acho que se eu fosse deixar uma coisa pra vocês aqui. E foi muito legal, eu cheguei aqui na igreja e vi muitos casais aqui também. Quem é casado aqui? Levanta a mão quem é casado. Quem é noivo? Pode ser também noivo? Noivo. Ou namora? Namora. Calma, abaixa a mão todo mundo. Baixa a mão. Quem tem alguém na vida? Levanta a mão. Tem gente que levantou nas três opções, pô. Quem namora? Eu. Quem é noivo? Eu. Quem casou? Tem gente que casou agora, ó. Casei. Eu casei você. Pra você que tem alguém na vida, eu tenho um desafio pra você. Quem é o marido ou a mulher está aqui, presente aqui, levanta a mão. Quem está, presente. Legal. Pra você vai ser até melhor. Você não precisa nem falar, só olha pro lado. Eu vou falar no teu lugar. Mas pra quem o marido ou a mulher não está aqui, se ela não está ou ele não está, primeiro eles estão loucos pra saber como é que foi. E aí, como é que foi o road show? Geralmente, às vezes, a mulher está até mandando no celular. E aí? Nove e meia, hein? O desafio é o seguinte, chega na tua casa hoje. Falei assim, amor, hoje na igreja foi incrível, o road show foi maravilhoso, energia muito legal, foi muito bacana, troca muito incrível. Nossa, o Caio, o menino é muito legal, só uma sugestão, tá? E foi tão bom o papo, mas tão bom, tão bom, que eu quero deixar algo claro pra você. Mulher, eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto, que sabe todos esses anos que a gente está junto? Todos, 98% do tempo, eu fui fiel a você. 98%, não foi 15%, não foi 50%, não foi mais da metade, foi 98%. O ano tem 365 dias, 363 foi só você na minha cabeça. Quem acha que acabou com o casamento, levanta a mão. Meu amigo, minha mulher está aqui. Se eu falo pra minha mulher que eu sou 99% feio a ela, acabou a minha vida. Literalmente, minha mulher era campeã sul-americana de taekwondo. Palmas pra Fabiana, gente, por favor, a Fabiana está aqui com a gente. Caio, o que você quer dizer com essa história? Que eu percebi na minha vida, que sucesso, entenda-se sucesso como você chegar num lugar que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito, é como fidelidade. Como assim? Ele só admite 100%. Ou você dá tudo de você, ou qualquer outro indicador. Sabe o teu sonho? Ele é que nem a sua mulher. É 100%. É 100%. E às vezes numa igreja, num dia de hoje, aqui no roadshow, às vezes a gente pensa, cara, com que outras coisas você vem gastando o seu tempo, às vezes numa quarta-feira, que não é vivendo o teu propósito, você correndo atrás do seu objetivo, correndo atrás do teu sonho, e entre aspas você está pulando essa cerca com outra coisa, com distrações, a resgatar a nossa fidelidade, realmente no nosso objetivo. As pessoas que você falou, tanto o Brunet quanto o Flávio, são pessoas 100% fiel aos seus objetivos. Quantas pessoas que às vezes tem plano A, plano C, plano D, ou o seguinte, já tem rota de fuga para alguma coisa? É um perigo isso. Resgatar essa fidelidade é fundamental. Então eu vi, e olhando para trás, que sucesso é como fidelidade. Ele só vai admitir 100%. E o primeiro passo da mudança é reconhecimento. Quando você reconhece que você precisa mudar alguma coisa, é um a zero para você. Toda mudança parte do reconhecimento que algo precisa ser mudado. Nenhuma mudança nasce sem o reconhecimento dele de saber. Isso para mim conta muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.